Olha só, a Polícia Militar Rodoviária prendeu dois irmãos por tráfico de rogas. A ocorrência foi registrada em Penápolis, região de Arassatuba. Larissa Lima tem detalhes. Passa tudo pra gente agora. Vamos lá, Larissa. Pois é, Fabiana. As equipes do TOR, do Tático Sensivo Rodoviário, faziam o espatrulhamento de rotina realizado durante a Operação Interior Mais Seguro. Durante ali o percurso pela rodovia Assis, Chateaubriand, próximo ao município de Penápolis, as equipes decidiram abortar um ônibus interestadual, que neste ônibus tinha esse casal de irmãos, um homem de 27 anos e uma adolescente de 16 anos. As equipes começaram então a conversar, viram o nervosismo do casal e começaram então a vistoriar as bagagens dos suspeitos e conseguiram encontrar mais de 50 tijolos de maconha que estavam sendo transportados pela dupla, Fabiano. Segundo as informações policiais, durante toda essa conversa com os suspeitos, eles informaram que são de Foz do Iguaçu, no Paraná, e alegaram que pegaram essa droga em Cascavel, lá no Paraná mesmo, e o destino seria para um suspeito desconhecido aqui em São José do Rio Preto. O valor por esse transporte seria de R$ 1.500 para a dupla, Fabiano. Eles foram abordados pelas equipes e agora receberam voz de prisão, foram encaminhados também para o primeiro DP de Penápolis, permanecendo presos à disposição da justiça. E aquela questão, né, Fabiano, onde que fica o exemplo familiar? Não existe, né, não tem. Péssimo exemplo aí, irmãos unidos no crime. E agora unidos na cadeia também, né, ambos foram presos aí por tráfico de drogas. E aquela ocorrência clássica, né, que a gente mostra com frequência aqui no Brasil Urgente, e o pessoal não aprende. Acha que vai passar despercebido, mas a polícia está de olho, sempre com operações importantes, e o resultado é esse aí. Apreensão de droga e prisão dos envolvidos, Larissa. Isso mesmo, Fabiano, e por esse objetivo que as equipes seguem, né, todas as semanas e alguns períodos esporádicos, com as operações em pontos determinados nas rodovias, e desta vez a Cixateaubriand foi, então, o ponto específico que as equipes decidiram abordar durante a operação interior mais seguro, realizada, então, na região de Penápolis. Ao todo, com suspeitos, foram encontrados, então, exatamente 57 tijolos de maconha. O valor, né, seria R$ 1.500 por esse transporte. Não chegaram a receber, vão ter que gastar muito mais agora com advogado. Eu volto com você. Muito bem, obrigado pelas informações, Larissa. Bom trabalho pra você, então, tá aí, né? Se envolveram com coisa errada, acabaram nas mãos da polícia e agora vão responder por tráfico de drogas.